Bom dia amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui um pouco do cerrado brasileiro. Vou mostrar o Angico, essa árvore nativa do Nordeste. Aqui é o Angico, aqui é uma planta nova ainda, tem em torno de uns 15 anos, por aí mais ou menos. É o Angico, para quem não conhece, ele tem um espinho, uma espécie de espinho, chega a ter uma polegada de comprimento. É um espinho. A partir dos 20 anos, 25 anos, aí ele cai, ele cai todo esse espinho e fica uma madeira lisa. Aqui, quem não conhece, ok, muito obrigado.